Eu ando sem chão, segurando meu coração Já tentei entregar, mas apesar de ser o amor De ilusões, falsos amores Lembranças e bebidas trazendo rancores Que amor ainda não sei Mas tento descobrir e me ferro outra vez Novo negado, bem triste e com medo de amar Carrego muitas cicatrices que pra sempre eu vou levar Não quero mais voltar, não quero mais ficar Só queria mesmo alguém pra abraçar E chamar uma pessoa de minha Alguém que não iria embora Eu não queria que fosse assim Não quero mais voltar, não quero mais ficar Eu só queria mesmo alguém pra abraçar E chamar uma pessoa de minha Alguém que não iria embora Pela porta fora